E agora é esse shot, que é o shot da imunidade, então é com espirulina, uma colher. Glutamina, é da imunidade do intestino também, que tem um efeito excelente. Então, o da glutamina é um dosador, né? Uma colher também da maca, maca peruana. É uma colher de sopa do vinagre de maçã, orgânico. Meio limão. E 50 ml de maçã. Maravilha, agora é só misturar bem e tomar. O ideal é tomar numa ida só. E aí E aí E aí